Música Além das simulações que acontecem entre os alunos, o Miniono conta também com um comitê direcionado para os professores. O comitê deste ano é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que está discutindo os testes nucleares realizados pela Coreia do Norte. Estamos com o professor Paulo Miqueias, que veio de Vespasiano. Professor, qual é a importância da simulação para os professores? A importância que vejo é que anteriormente, em versões que foram realizadas da Miniono, eles não encontravam algumas atividades para os professores realizarem. Os professores tinham que vir, acompanhar os alunos e geralmente eles ficavam mais, vamos dizer assim, à toa. E aí agora eles encontraram uma atividade, uma atividade inclusive interessante, que inclusive pode ser utilizada como alternativa de uma estratégia em sala de aula mesmo, nos respectivos lugares de trabalho de cada um de nós, professores. Ela auxilia no treinamento para os alunos? Auxilia, porque de qualquer forma é uma metodologia interessante, a simulação da ONU e ainda mais a simulação do Conselho de Segurança, para a gente poder refletir um pouco sobre o que tem acontecido hoje, na atualidade, com os problemas que nós estamos vivenciando, principalmente com relação à Coreia do Norte. E também, é claro, ela se configura como estratégia para a gente utilizar no processo de ensino-aprendizagem, que é uma estratégia bem interessante, a simulação da ONU. O evento está atendendo as suas expectativas? Sim, as minhas expectativas estão sendo atendidas. Estou gostando bastante, tem muita coisa legal acontecendo aí, aprendi bastante até agora, os alunos que estou acompanhando também. Eu só queria que um número maior de alunos pudessem participar do evento também. Obrigada, Paulo. Larissa Magnavita, na cobertura do Minion 2017.